Entre no Universo Gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. É galera, é complicado, mas assim, o karma é foda, né? Karma pode demorar, mas ele não falha, né? O karma não falha nunca, senhoras e senhores. E no mundo dos games, mais ainda. Porque olha, a notícia de hoje, eu acho que é tão satisfatória. Fazia tempo que eu não ficava tão feliz de receber notícias assim, cara. Estou aqui, deveras, né? Emocionado em passar pra vocês, que é o seguinte, galera. Como vocês sabem, a gente teve tido toda essa treta aí da Blizzard com o Hong Kong, né? Eles querendo censurar a sua comunidade, seus jogadores, né? Bonindo o pro player, tirando o prêmio de 10 mil que ele ganhou por direito. Só porque ele apoia o Hong Kong, pedindo por liberdade do país dele. E a Blizzard sendo babaca e babaca? Uma hora, né? Ia cair pra cima dela, não é? E uma semana mais tarde, acabou caindo aonde? Na carteira dela, que é onde esses caras mais se preocupam. Porque galera, quem fala que vocês é online da central. E hoje eu estou feliz aqui em passar pra vocês. Que é oficial, galera. A Blizzard acabou de perder muitos milhões de dólares. Porque ela perdeu um grande patrocinador que não está mais apoiando a sua empresa. Cara, isso é tão triste, uai. Isso é tão triste. Toque Despacito para mim, por favor. Olha só, cara. Eu queria dizer pra todo mundo e pra você, Lion, que eu discordo de sua opinião. Eu estou muito triste hoje. Eu até fui no mercado, comprei 10 caixas de rojões e foguetes. Mas tirando isso, a gente vai passar a notícia pra vocês. A gente vai passar as informações, você vai entender essa história por completo. Mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload, beleza? A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia, outra às sete da noite. Tem um clique no sininho pra não perder nada. Galera, a gente já trouxe diversos vídeos aqui na central sobre assuntos. Se você quiser ficar ciente de tudo o que aconteceu, depois assista o nosso vídeo. Blizzard foi babaca, porque todos estão boicotando a Blizzard. A gente trouxe diversos vídeos recentes sobre uma polêmica da Blizzard, que é basicamente o seguinte. A gente tem o campeonato de Hearthstone no profissional. E, cara, um jogador que se chama Wenchung, também conhecido por Blitzchung. Ele ganhou uma partida, tava ganhando diversas partidas no campeonato. Já tinha acumulado mais de 10 mil dólares em prêmios. E aí ele terminou a partida, ganhou, foi pra uma entrevista. E, cara, ele é de Hong Kong. Como vocês sabem, tá tendo protesto em Hong Kong, porque a China tá tentando censurar Hong Kong. Tá tentando passar uma lei de extradição em Hong Kong, que, em tese, ia tirar a liberdade de expressão de Hong Kong. Então, como tá tendo protesto lá há meses, ele foi lá e, durante a entrevista da Blizzard, ele foi lá e falou, libertem Hong Kong a revolução de nossos tempos. Apoiando o movimento de democracia de Hong Kong. O que aconteceu foi que os casters, durante a entrevista, né, os entrevistadores, se abaixaram, ficaram embaixo da mesa, ficaram quietos, e aí cortou pros comerciais. E aí, nessa tacada, ele descobriu, algumas horas depois, que ele havia sido banido de todas as competições de Hearthstone, da Blizzard, que ele havia sido banido do competitivo, que ele tinha perdido todo o seu prêmio de 10 mil dólares, por causa que ele tava se pronunciando sobre Hong Kong. E, de acordo com a Blizzard, o que acontece? A Blizzard tem muitos investidores da China. Então, ter um cara que tá se posicionando a favor de Hong Kong, pode ser mal visto pelos chineses. Então, ela foi lá e decidiu banir o cara por um ano e tirar o prêmio dele, só porque ele estava apoiando os movimentos de Hong Kong, que, por sinal, é a casa dele, ele mora em Hong Kong, né? Então, nada mais justo. E, cara, desde que a Blizzard foi lá e baniu ele, tirou o prêmio dele, todo mundo na gringa ficou revoltado. Porque, pô, pensa o seguinte, você é um americano, a Blizzard é uma empresa americana. Do nada, a Blizzard começa a apoiar os chineses, começa a apoiar a censura chinesa. O cara se posicionou contra a China, ele foi banido, foi censurado. Tipo, cara, a gringa ficou louca, foi caso de Senado. O Senado americano tá debatendo sobre a Blizzard. A mídia, CNN, ABC, Fox News, tá todo mundo descendo o cacete na Blizzard. Cara, a comunidade gamer tá puta, por quê? Começou-se boicotes contra a Blizzard, e a Blizzard tava o quê? Deletando threads de fóruns. Estava deletando comentários nos fóruns, deletou o Reddit. Tava censurando a galera nos fóruns. Então a Blizzard tava tentando censurar todo mundo, tá ligado? E aí só foi piorando a situação. E, cara, como vocês sabem, o karma é foda. Eles podem tentar fazer o que eles quiserem, mas uma hora a vida cobra. E pra essas empresas safadas, tipo a Blizzard, EA, Activision, só uma coisa importa pra eles. Não importa o seu... Sua felicidade, seu comprometimento, sua diversão. Eles tão cagando pra isso. Eles só se importam com uma coisa, meus caros. Que é dinheiro. E hoje, galera, a notícia doeu muito no bolso deles. Porque é oficial, uma das maiores patrocinadores da Blizzard, que é a Mitsubishi Motors, aquela empresa de carros, oficialmente declarou que está retirando o seu apoio de patrocínio de todos os eventos e esportes da Blizzard. Ou seja, pode ter certeza, os caras perderam milhões e milhões de dólares nessa brincadeira. E eu acho que é pouco. Não, e a gente está muito feliz com isso por quê? Porque a Blizzard precisa tomar uma na cara pra poder aprender a ser uma empresa boa de novo. Eu quero a Blizzard de volta de quando o Overwatch lançou, do Diablo, do Warcraft. Mas, mano, a Blizzard se tornou uma empresa totalmente ridícula. Você estava falando aí que a empresa da Blizzard tem muito rabo preso com os chineses. A Tencent é uma das acionistas da Blizzard. Então deve ter pessoas ali dentro também que mandam, tá ligado? Então, mano, os caras têm lá a grana deles, eles não querem perder o dinheiro. Aí fizeram tudo isso com os caras. E aí o patrocinador olha e fala assim, pô, a gente não concorda com a opinião de vocês. A gente não concorda com a visão de vocês. Então estamos saindo fora. Então eu acho totalmente certo. Fico feliz com isso. E a BlizzCon tá chegando lá, né? A BlizzCon tá chegando, meu amigo. E sabe o que vai ter na BlizzCon, galera? Vai ter anúncio de jogo? Provavelmente sim. Mas sabe o que eu mais quero ver na BlizzCon? É o protesto. Eu quero ver a galera que vai lá pra protestar. Eles já falaram que vão instalar. Muita gente vai. Eu não quero saber dos anúncios, tá ligado? Os anúncios, pô, pode ser o melhor jogo possível, cara. Nada vai apagar a merda que eles estão fazendo com o Hong Kong. Ponto. Tá ligado? O que eles estão fazendo com o jogador profissional, isso não apaga, velho. Isso não tem perdão, velho. Ou eles vão lá e trazem o cara de volta, porque eles tentaram pedir desculpa, né? Ah, a gente vai dar pra ele o prêmio. Ah, a gente não vai banir um ano. A gente vai banir seis meses só, gente. Tipo, mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Ainda tá a favor dos chineses. E é ponto final. Eu quero que a Blizzard tenha muito protesto nessa BlizzCon. E por mim, velho, ninguém ia nessa porra. Só o jornalista. E os fanboy, né? Não pode esquecer, porque o fanboy... Tem muito fanboy brasileiro aqui, que é canalzinho que só fala de Blizzard, que tá com o rabinho no meio das pernas, não dá um pio. Não falou nada. Protesto da Blizzard? Não tô sabendo. Que isso? Que... Cadê? Não tem? Não tem? A Blizzard é incrível. A Blizzard trata a gente super bem. Rolou alguma coisa com o Hearthstone? Como assim, velho? Não tô sabendo. O cara faz vídeo todo dia pra falar de jogo da Blizzard. Mas ó, passou. Essa notícia passou batido, gente. Não vi. Não vi. Tadinho, né? Ele é tão mal informado. Não, e o engraçado, sabe qual que é o mais irônico de toda essa situação, meu caro? É que na fatídica entrevista, que ficou popular hoje em dia, na entrevista do Blitzchang, em que a gente vê ele sendo censurado ao vivo, sabe qual foi a propaganda que apareceu na tela pra cortar ele? Aposto que foi da Mitsubishi. Foi da Mitsubishi, pageiro! Eu tenho certeza que a galera da Mitsubishi viu o vídeo que tava sendo falado, viu a propaganda e falou, caralho, mano. A gente tá atrelado a esta porra. Os caras da Blizzard meteram a nossa propaganda pra censurar o moleque. Não dá pra aceitar. E aí foram lá e tiraram o patrocínio, tá ligado? Então eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco. Porque assim, você tava falando da justiça do jogador, White, o problema é que a situação cresceu um ponto que não é só a justiça pelo jogador. É a justiça por todos os gamers. Porque esses cuzões estão censurando a gente em fóruns. Estão derrubando nossas threads. Estão derrubando o Reddit inteiro. Eles estão tentando silenciar a comunidade. Tudo pra ficar do lado de chinês. Tinha um relato que eles estavam, tipo, quando você tentava... Porque a galera foi protestar, foi boicotar. E o que eles estavam fazendo? É... Deletando suas contas da Battle.net. E aí, teve gente relatando que quando você ia deletar a conta, não deixavam. Tipo, você não pode... Dava erro pra deletar a conta. Talvez eles desativaram, porque sabia que muita gente ia tentar deletar, não sei. Só sei que depois voltou ao normal e eles conseguiram deletar. Então, até tem aí teorias da conspiração por trás de... Questão de deletar a conta, né? De não deixar as pessoas protestarem e fazerem o que querem com as suas contas, né? Então, assim, muito lixo, velho. Vocês têm mais a que se ferrar mesmo. Eu tô louco pra ver esses protestos na BlizzCon. Mano, pode anunciar o que vocês quiserem na BlizzCon. Nada vai salvar vocês desse movimento que vocês estão tendo, dessa perda de patrocínio. E mais importante, perda de fãs, velho. Perda de respeito que a gente tem com vocês, tá ligado? Estão falando aí de Overwatch 2, estão falando de Diablo 4. Pô, são jogos que provavelmente eu ficaria muito feliz. Sim. Mas, cara, não apaga, isso não vai apagar, não vai comprar a gente, tá ligado? Acho que essa é a palavra. Não vai comprar os gamers. É, não vai. Quem sentiu mesmo raiva dessa situação toda, com certeza não vai ser dois joguinhos que vai deixar todo mundo felizinho. Ah, BlizzCon, eles conseguiram se redimir, me deram Overwatch 2. Mano, pelo amor de Deus, né? Tudo bem. Pode ser o melhor jogo do mundo, mas não vai. Não, não vai. E, cara, ainda... Ó, ainda nesse papo aqui que a gente tá falando de patrocinadores, né? E Blizzard se ferrando, eu tenho mais uma notícia maravilhosa pra passar pra vocês, né? Que é o seguinte, a gente teve um comunicado recente nas redes sociais da equipe brasileira de Overwatch, e, cara, aqui a gente viu o comunicado dizendo que é com muita tristeza que anunciamos a nossa retirada da Copa do Mundo de Overwatch 2019. Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que torceram para que conseguíssemos viajar para Los Angeles e representar o Brasil. É que assim, galera, se vocês não sabem, a Blizzard tá tão cagada que na Copa do Mundo de Overwatch desse ano, eles falaram que, assim, eles não vão pagar as viagens pra todas as equipes. Só um grupo seleto de equipes vai poder viajar bancado pela Blizzard. O resto, a galera de outros grupos vai ter que se bancar sozinha, tá ligado? E aí era para os brasileiros conseguir juntar dinheiro, só que os caras não conseguiram juntar dinheiro, tá ligado? Não conseguiram juntar grana. Tá, mas conta desde o início a história, dá uma resumida pra dar contexto, né? Muita gente é nova no canal, não sabe o que aconteceu ano passado. É, porque assim, vocês podem estar ouvindo a gente assim e pensar, caralho, o Lion é cuzão, né? O Lion tá feliz que eles não vão, velho. Por que você tá sendo cuzão? É porque assim, galera, se você é novo aqui no canal e não sabe, ano passado teve a Copa do Mundo de Overwatch 2018 e eu fui votado pra ser o líder de comunidade. Eu fui o líder de comunidade da seleção brasileira. E aí, depois eu trago um vídeo completinho com provas, prints, gravações, tudo pra provar o que eu tô falando, porque eu tenho provas de absolutamente tudo que eu tô falando aqui. Só que, pra resumir, o que aconteceu foi que a galera que tá dentro da Copa do Mundo de Overwatch é uma panelinha fechada, é um grupinho fechado, é tipo uma máfia do competitivo brasileiro, tá ligado? E os caras tentaram acabar comigo, tentaram acabar comigo com o Lion. Por quê? Eles não gostavam da gente, porque a gente falava mal da Blizzard, a gente falava mal das safadezas que eles faziam, tá ligado? E aí, eles não gostavam da gente. Falavam que a gente, ai, a gente não conhece nada do competitivo, tá, tá, tá. Mano, os caras fizeram tudo que era possível pra me sabotar, tudo possível pra estragar a nossa campanha. E aí, pra finalizar com o sucesso, um dos jogadores me ameaçou, falou que abatei em mim durante a viagem lá pra Los Angeles, tá ligado? Então, eu não fui viajar pra Los Angeles do ano passado, porque um dos jogadores, que por sinal, é um criminoso, diga-se de passagem e depois eu vou mostrar pra vocês, me ameaçou, me ameaçou que ia me pegar lá fora, nos Estados Unidos. Então assim, eu como não sou otário, eu não vou pra um outro país pra me meter em briga com um jogadorzinho de Overwatch, eu resolvi ficar aqui de boas e vendo a derrota deles lá nos Estados Unidos na frente do mundo inteiro, tá ligado? Então, ficar sabendo que a mesma seleção que foi babaca pra caralho, foi uma verdadeira panelinha, uma verdadeira máfia, não vai esse ano, eu fico mais feliz. Sabe por quê, galera? Porque o karma é foda. Vocês foram cuzão ano passado, agora vocês estão aí. Agora vai ficar aqui no Brasil, beleza? É até bom, vocês iam passar vergonha lá em Los Angeles, agora vocês passam vergonha aqui de longe mesmo. Eu fico feliz, só sei disso. Porque aí é perca pra eles e perca também pra Blizzard, porque, mano, qual que é a credibilidade de uma Copa do Mundo que não tem essas equipes? Não tem todas não tem todas as equipes que estão participando? É, a Blizzard vai bancar só os pró mesmo, né? Os caras que são os melhores, as melhores seleções vão, né? Não, mas é realidade. Eu acho que até a galera do Brasil que joga pelo Brasil sabe disso, né? Então, tipo, a galera lá nos Estados Unidos, Canadá, Coreia, vai estar tudo lá, né? Tudo pago pela Blizzard. Enfim, mas é isso aí, mano. E essa é as belas notícias sobre a Blizzard, que ela tá perdendo o patrocínio. E eu quero ver a BlizzCon, mano. Protesto aí, acho que vai ser lindo, mano. Quero ver a galera lá na frente, não deixa... Mano, imagina, a galera não deixa entrar protestando? Fecha a BlizzCon. Vai ser incrível. Eu tô ansioso, eu quero assistir a BlizzCon de cada... Eu tô hypado pro protesto. Se não tiver protesto, eu vou ficar chateado, mano. Eu tô falando sério, tem que ter protesto. Eu quero muito ver, eu quero muito ver, eu tô bem ansioso também, White, acho que vai ser incrível, vai ser sensacional, vai ter muito meme, Isso é uma piada de 1º de abril adiantado? Sempre, né? Sempre vai ter aqueles memes incríveis. Mas olha, agora que vocês estão cientes dessas novidades aqui da Blizzard tomando-se na jabiraca deliciosamente em todos os aspectos possíveis, eu pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação a essas notícias? Você acha justo? Você acha que tem que tomar mais na jabiraca? O que você acha que vai acontecer com os próximos patrocinadores? Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!